Olá pessoal, muito bom dia. No vídeo de hoje eu falo sobre o último e grande duelo de titãs entre Urano em Touro e Saturno em Aquário. Esse é um baita de movimento que marca a vida da gente, as nossas vidas pessoais e coletivas desde o segundo semestre do ano passado e fala pra gente de uma profunda transformação, na verdade de uma renovação. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma potência, uma possibilidade da gente se libertar de tantas coisas, indo em rumo, indo em direção a tantas novidades na vida da gente que eu fico feliz em falar sobre isso porque eu acho sinceramente que é um daqueles movimentos que faz a vida da gente andar pra frente, por mais que pareça difícil, mas anda sim, anda pra frente. Bora conversar sobre isso a partir de agora? Imaginando que sem sombra de dúvidas esse é um aspecto que pega muito mais pessoas com aspectos importantes em aquário e em touro. Então sigamos em frente, bora conversar sobre isso? Bom, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal da astróloga. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista astróloga e analista junguiana. Seja muito bem-vindo ao canal, curta esse vídeo, compartilhe com os seus e se inscreva pra você receber as notificações. Bom, bom, bora seguir nessa toada, vamos falar sobre o início disso tudo. Tal qual uma peça de teatro em três atos, Urano e Saturno vivem o último e grande duelo desses titãs, né? E na mitologia eles eram mesmo os titãs. A tensão entre esses planetas já aconteceu em outros momentos e agora a gente vem pra finalizar histórias que vêm desde o ano passado. É bom a gente recapitular o que que tá aberto desde o ano passado, o que que exigiu mudanças de nós desde o ano passado e de repente a gente não mudou no primeiro ato, não mudou no segundo, mas vai ser exigido a mudar agora no terceiro, ok? Bom, o que está em jogo é o novo contra o velho. De uma maneira bem simplificada, Urano é o novo e Saturno é o velho e isso a gente vai sentir na vida da gente de um jeito ou de outro. Bom, bora lá, Urano versus Saturno. Esta tensão entre os dois planetas é uma das marcas de 21 para 22 e ela finaliza agora, entre setembro e outubro, ok? É uma das grandes marcas do segundo semestre de 2022. Eles formam uma quadratura no céu, já formaram em outras ocasiões. Essa mesma quadratura, o primeiro ato desse, dessa tensão aconteceu em junho do ano passado, de 2021, depois em dezembro de 2021 e acontece agora entre setembro e outubro de 2022, ok? As datas entre aproximadamente 12 de setembro e 23 de outubro de 2022. Com Saturno, quem é esse cara em jogo, né? A gente está falando de velhas estruturas, velhas tradições, velhos valores, sejam eles pessoais, íntimos, valores do casal, valores da sociedade, valores planetários. A gente está falando de instituições, de pessoas, pessoas velhas na vida da gente, de dinâmicas que tiveram o seu papel no passado, que tiveram um papel estruturante, estruturador, que a gente agradece por ter dado pilares para a gente saber onde a gente está pisando. Só que agora a gente precisa se livrar disso. Alguns desses valores precisam ser rompidos. Urano, por outro lado, é o novo, é o revolucionário, é o vanguardista, é a liberdade, é a libertação, é a originalidade, é a autenticidade que a gente precisa incorporar, ok? Para a gente romper e viver do jeito que a gente é, do jeito que a gente quer, em toda a nossa autenticidade, em toda a nossa, da nossa maneira mais genuína, que a gente sabe que a gente tem esses valores dentro da gente. Ambos são planetas que nos ajudam em momentos muito importantes da vida, mas que também nos tiranizam. Há uma faceta bastante tirana, tanto em Saturno quanto em Urano. Isso a depender das situações. Fato é que esses dois períodos, ou melhor, que esses períodos, que exigirão de nós coragem para a gente romper com velhas tradições, que não devem mais persistir. Na verdade, é como se a gente continuasse insistindo em usar uma camiseta tamanho P. Se a gente, sabe aquela camiseta P, aquela camisa maneira P, que a gente tinha? Uma camiseta pequena, e de repente a gente está já usando um M, um G, não cabe mais, é outro tempo, ok? Bom, vamos falar um pouco, primeiro sobre vida coletiva, e depois sobre vida pessoal, ok? Vida coletiva. Em junho do ano passado, o que a gente já viu em termos de ruptura? Urano rompendo com Saturno, o novo chegando e abandonando o velho. Em junho do ano passado, a Igreja Católica endureceu as regras contra clérigos que abusavam de menores e adultos vulneráveis. Isso foi uma revolução em junho do ano passado, se falou muito sobre isso. Na ocasião, o Papa Francisco disse que as normas precisavam estar em sintonia, veja as palavras do Papa Francisco, com as mudanças sociais e as demandas que surgem do povo. Aquário é população, é povo, é coletivo, as novas demandas, é urano. Com a mudança, o Vaticano esperava, esperou coibir novos casos. Um exemplo claro de urano rompendo com velhos padrões, trazendo luz para algumas das manchas sombrias da história da Igreja Católica. Outra coisa muito interessante que aconteceu em se tratando de política internacional foi o fim da era Benjamin Netanyahu em Israel. Foram 12 anos comandando o país, depois de um Júpiter inteiro, Júpiter faz uma volta inteira ao redor do Sol em 12 anos, depois de uma volta inteira de Júpiter, tchau Netanyahu. Embora agora estejam acontecendo outras questões interessantes em Israel, né? E seria interessante a gente prestar atenção no que está rolando por lá. Agora, para mim, o maior e grande evento, o mais interessante, e sobre o qual eu já falei em outras ocasiões, inclusive em outros vídeos, né? Sobre a quadratura tensão entre Urano e Saturno, na verdade, é a morte da reina Elizabeth II, ok? Que, enfim, é um assunto que eu estou falando desde o ano passado. Não por acaso, alguns dias após a sua morte, começaram a surgir notícias sobre questões muito importantes. Vejam bem, eu fiz um vídeo na semana passada sobre vida e morte da rainha Elizabeth II, eu deixo para vocês aqui embaixo e aqui em cima na tela. A morte da rainha não é apenas a A. A morte da rainha, não. É uma ruptura de tempo. De fato, a rainha já simbolizava algo saturnino, algo antigo, uma tradição, uma monarquia, e agora a necessidade de uma ruptura para o novo. Que novo é esse? Vocês estão ouvindo os ecos no noticiário? Muita gente está falando, ah, Betinha, a morte da Betinha, que rainha incrível, fantástica, mas o lado sombrio da rainha que está vindo à tona exatamente nesse momento. Agora está se falando sobre revisão histórica e reparação sobre o período colonial britânico e suas atrocidades cometidas nas ex-colônias, na África, na Ásia, na Oceania. É sobre isso que está se falando agora e talvez, já se falava antes, mas de uma maneira muito low profile, de uma maneira ainda muito discreta, mas essa questão da decolonização e da dívida dos colonizadores com suas ex-colônias é um papo importante da atualidade, galera. E vai ficar enorme, e está ficando enorme justamente por conta da partida da rainha Elizabeth. Como eu escrevo no texto, que eu me perco sempre, mas preciso voltar, a lei de manifestações contra a monarquia. Então a própria monarquia, enquanto estrutura, é uma coisa que está sendo muito questionada, já vinha sendo questionada há algum tempo, a gente não sabe se isso vai permanecer entre os britânicos, muito provavelmente sim, mas com muitas críticas. Um vídeo interessante da Al Jazeera mostrou policiais coibindo manifestações. No meio do povo, enquanto as pessoas estavam vendo o cortejo da rainha, vários jovens manifestando contra a monarquia. Veja que cena interessante, que tem tudo a ver com esse momento de ruptura, entre o velho e o novo. Novos debates, novos temas vindo à tona, temas que já estavam aí no meio de nós, mas que pipocam agora com muito mais força, com muito mais vigor, porque é tempo de... É sobre isso que a gente tem que falar agora, ok? Bom, o que mais que a gente pode falar? Vamos partir para a vida pessoal. De que maneira isso está nos tocando de maneira individual? Saturno está em aquário e Urano está em touro. É por isso que pessoas que tenham nos seus mapas astrais, natais, aspectos importantes em aquário ou em touro, vão sentir de maneira mais impactante essa quadratura, essa tensão é um ângulo de 90 graus entre os planetas. Então tem um aqui e tem outro aqui, tá? Então se você tem, por exemplo, sol, ascendente, lua em aquário, ou sol, ascendente, ou lua, ou vênus em touro, você está sentindo essa grande tensão em cima da sua vida, ok? Bom, que temas são esses a partir dos signos? A partir dos signos a gente pode entender que em touro a gente está falando de família, por isso que tem um mundo de gente vivendo uma baita de uma revolução em família nesses tempos. É por isso que a gente está vivendo uma baita revolução em se tratando de trabalho, tem muita gente no processo de mudança de carreira, tem muita gente em desemprego. É uma grande reviravolta nesse momento. Outras temáticas taurinas têm a ver com segurança, com estabilidade, com aquilo que a gente considera como sendo algo estável. A gente sabe onde a gente está pisando e, no final das contas, já faz um tempo que a gente já não sabe muito bem onde é que a gente está pisando. Outras questões relacionadas a touro têm ainda a ver com corporeidade, o meu corpo e o que eu faço dele. Afinal de contas, a gente está falando do primeiro signo do elemento terra, tem a ver com o que é material, e cá está a nossa materialidade e a nossa sexualidade. Como é que a gente vive o nosso desejo? Em touro nós somos super desejantes. Touro é regido pela Vênus, a deusa do amor. Então o eros, o erótico passa por aí. É por isso que muitos de nós estão vivendo uma crise em se tratando dessas temáticas. Em se tratando de aquário, a gente tem outras questões que também são motivo de grandes reviravoltas desde o ano passado para cá. Os temas aquarianos são amizade, amizades que terminam, amizades que começam, amizades que polemizam. Coletividade, o que os grupos querem? O que as massas estão dizendo? Do que as pessoas estão precisando? A gente também está falando de tecnologia e todo o embuste com Elon Musk, e Twitter, e TikTok, pegando senhas, e dados, e um monte de coisa em se tratando de vida virtual, que é super importante. A gente está sempre muito ligado nisso. Outras questões aquarianas têm a ver com liberdade, com a nossa liberdade enquanto grupo, grupo de mulheres, grupo de negros, grupo LGBTQIA+, grupos, pequenos grupos, as nossas liberdades dentro dessas perspectivas. Aquário também é um signo de política, é por isso que a gente está vendo um grande embate agora. Então, a gente vai olhar para trás ou a gente vai olhar para frente? O que está vindo em frente? O que está vindo adiante? É algo realmente novo ou é algo muito velho? Mil reflexões sobre essa questão nesse momento no mundo, não é mesmo? E também sociedade. É por isso que, nesse momento, em se tratando dessa tensão entre touro e aquário, a gente está falando mais do que nunca sobre as nossas liberdades individuais, as nossas liberdades dentro da nossa casa, o que a gente faz dentro do nosso quarto, com quem a gente faz, como a gente quer fazer, né? A gente está falando sobre as nossas liberdades individuais na rua, na vida coletiva, na vida virtual. Nunca se falou tanto sobre a questão LGBTQIA+, que tem a ver com sexualidade, corporeidade, orientação, desejo, assumir o seu desejo, ok? Além disso, revisões históricas, obviamente, sem falar, como eu já disse, das reviravoltas familiares, que muita gente está passando por isso. Bom, no segundo ato desse duelo, aconteceram coisas interessantes. É bacana a gente recapitular e ver o que aconteceu em junho, em dezembro do ano passado, porque a partir das mudanças que já aconteceram, como a gente em astrologia está falando de ciclos planetários, quando eles acontecem novamente, eles recaem sobre as mesmas qualidades simbólicas. Então a gente pode estar vivendo, de acordo com o macrocosmo, cá embaixo no microcosmo, situações que são similares e que a gente pode aprender por paralelo. No ano passado, a gente viu, mais ou menos nessa data, de junho, três figuras importantes saindo do armário. Eu fiz um vídeo saindo do armário, eu deixo para vocês o link aqui embaixo e aqui na tela, porque essa questão da corporeidade, do que eu faço com a minha vida, do que eu faço com o meu corpo e de como eu vivo a minha sexualidade, é um tema muito central nessa quadratura. Em junho do ano passado, três figuras super interessantes e super midiáticas simplesmente botaram a boca no trombone e assumiram quem são. Entre eles, o querido jornalista Marcelo Cosme, da Globo News, o jogador de futebol americano Carl Nassib e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vejam que reviravolta aconteceu na vida das suas pessoas e que grandes frutos. Eles colheram de lá para cá a partir do momento em que eles assumiram verdadeiramente quem eles são. Não é? Que bacana, que bonito. Bom, um exemplo do tipo de libertação que a gente espera. Durante os períodos anteriores, pessoas tiveram filhos de julho, de junho, entre junho, dezembro e agora, vivem-se reviravoltos familiares, famílias do avesso, viveram longos períodos de desemprego, fizeram transição de carreira, repensaram seus relacionamentos íntimos, se separaram e assumiram o que se parece muito mais com elas daqui para frente. A melhor faceta de Urano é sem sombra de dúvidas o seu caráter libertador, autêntico e genuíno. Presta atenção nessas palavras. Como eu escrevo no texto, é este chamado de verdade e em Urano tem uma coisa muito verdadeira. Quem eu sou de verdade? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou no meu relacionamento? Quem eu sou no trabalho? Quem eu sou na vida virtual? Quem eu sou em sociedade? Esse chamado de verdade, ninguém devia escapar. Ok? Ainda que a gente sofra algumas consequências, porque a gente sabe que parte desses processos de libertação, as pessoas não passam ilesas por esses processos. A gente tem acertos a fazer, né? Bom, como eu pergunto no texto, só um golinho de água. Por que Brasília está com 10% de umidade? Fala sério. Bom, vamos seguindo. O que é que eu faço? O que vocês vão fazer com isso? O que a gente vai fazer com essa perspectiva? Se você já passou ileso pelos dois outros momentos, em junho e dezembro do ano passado, deveria aproveitar esta oportunidade, porque esta, sem dúvida, é uma chance. Então aproveite. Embora nos pareça em vários momentos algo tremendamente traumático, e algumas das nossas reviravoltas podem parecer de fato algo traumático, como eu disse, é também uma oportunidade da gente colocar, se colocar na vida e colocar a vida da gente também nos trilhos, num trilho que nos leva rumo ao futuro, sintonizados com a vida que devemos viver daqui pra frente. Esse é o chamado de urano. Obrigado, Saturno, por tudo. Você está me envelhecendo? Você está me enrijecendo? Você está me censurando? Você está me castrando com a sua foice? E eu preciso seguir em frente. Ok? Urano está nos dizendo a fila anda. A fila andou. Tanto pra você que saiu do relacionamento, quanto pra você que acha que ficou. A fila andou. E a males que vem para bem. A gente pode aproveitar essa oportunidade pra revisar uma série de questões na vida da gente, inclusive questões amorosas. Ok? A fila andou e a fila vai andar no amor, no sexo, no trabalho, na família ou a partir dos temas que precisam ser incorporados ao debate público, como eu já falei. Saindo de velhas tradições, de antigos costumes e de sombras pessoais, relacionais ou coletivas. Tá bom, Aline, mas como eu faço isso? É preciso compreender as regras da astrologia. Esse é um ponto super importante. Uma quadratura, meus amigos, que é um ângulo de 90 graus entre os planetas, é um grau de tensão. O negócio não vai acontecer de uma maneira suave, gentil, às vezes com uma conversa, né, assim, muito calma, muito tranquila, muito pacífica. Não. É embate. É conflito. É o tal do duelo de titãs. Ok? Portanto, é uma disputa. Por isso, há impedimento. Por isso, há atrito. Por isso, há bate-boca. Há dificuldade. E há conflito, mas também há necessidade de ruptura. Na verdade, é aquele momento que a gente fica, né, falo, não falo, brigo, não brigo, mas eu preciso partir para aquilo que é meu, que é verdadeiramente meu. É um momento que gera uma certa angústia, sem sombra de dúvidas. A mudança que precisa acontecer, o novo que precisa chegar, não se dará de maneira suave, pacífica, como eu já disse. Mas, às vezes, de maneira abrupta, tem hora que é meio pé na porta mesmo, gente. Tem hora que é chocante. De uma hora para outra, você traz uma revelação para a família, para os amigos, para o seu amado, para a sua amora. Ou, então, de uma maneira completamente transgressora. Aliás, o urano é o transgressor. Ele vem para transgredir e parte das rupturas que a gente precisa ter com o passado não se darão de outra forma se não por uma faceta transgressora. Tem que transgredir. That's the point. Ok? Portanto, se você é daqueles que prefere não bater de frente, o melhor que eu sugiro é que a gente use uma abordagem mais criativa de urano. Aliás, urano é super criativo. Então, há maneiras por meio da criatividade, de conversar com as pessoas, de dizer aquilo que você precisa dizer. Ok? Entretanto, para aqueles que têm pavor de sair da zona de conforto, e essa é uma expressão muito taurina, zona de conforto. Ok? Seria conveniente pensar o quanto pode ser aprisionador passar tantos anos agindo da mesma maneira, esperando aceitação e resultados diferentes. Às vezes, uma zona de conforto já virou zona de desconforto há muito tempo. mas você não sai dali porque ali é algo que você conhece. A gente tem muito medo de partir para um novo. Seria interessante que a gente desse uma oportunidade para a novidade. Não é? Que tal? Ok? É tempo de ruptura de padrões, de sentimentos e de velhas dinâmicas. E que deste duelo, prestem atenção, vença a faceta libertadora de urano. Porque urano também tem uma faceta que é danada. Ele tem tendências tiranas e autoritárias. E para isso, a gente vai ter que estar muito ligado para não deixar que essas duas últimas facetas entrem em cena. Que venha a faceta libertadora, igualitária e fraterna de urano que acho que a gente vai aproveitar muito mais. Para fechar tudo isso, eu uso uma frase muito manjada entre os franceses que eles dizem o seguinte, não se faz uma omelete sem quebrar ovos. Sim, se a gente quer fazer uma omelete, a gente, muito provavelmente, vai ter que fazer uma lambança. É isso, meus amigos. Eu queria saber sobre o que vocês pensam sobre tudo isso. É um momento muito importante na vida de muita gente. Não se sintam ameaçados, travados, conectados ao passado. Pensem nos seus sonhos para o futuro. Pensem nas possibilidades de novidade para as suas próprias vidas, para as nossas vidas. É possível e tudo isso começa a partir do sonho. Do sonho da gente viver aquilo que é muito verdadeiro e genuíno na vida da gente. Fez sentido? Eu espero que sim. Um beijo carinhoso. Amanhã tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. Que o amor paute as nossas transformações. Amém.